Pois é, Tatu, olha só o que aconteceu em Cianorte essa semana. Um traficante espertão adotou uma estratégia inusitada para driblar a polícia. É isso mesmo, a história é a seguinte. A polícia recebeu várias denúncias de uma residência onde ocorria já o tráfico de drogas. O homem, para não ser flagrado com a droga, acabou adotando uma estratégia diferente. Ele embalava o crack em pedra bruta com um plástico apenas e colocava no meio das nádegas. É isso mesmo, no meio da bunda. Ficando apenas com algumas pedrinhas embaladas com papel alumínio para serem vendidas rapidamente. Com isso, ele já havia conseguido despistar a polícia em outras abordagens, se passando por usuário. Mas desta vez, ele caiu. A polícia já sabia que ele tinha essa estratégia diferente, por isso pediu para ele realizar um agachamento. Aí ele ficou bem nervoso, bem agitado, disse que não conseguia e rapidamente tirou a droga das nádegas e colocou-o na boca para tentar fugir do flagrante. Ao ser feita a revista pessoal desse indivíduo, ele tirou uma pedra de crack de sua nádega e engoliu essa pedra. Ao ser questionado, o indivíduo confirmou que seria uma pedra de substância análoga ao crack, sendo então encaminhado para os procedimentos médicos. Após esse atendimento médico, esse indivíduo foi encaminhado juntamente com o material aprendido para os procedimentos cabíveis. A polícia encontrou um prato onde era realizado o fracionamento do crack e também dinheiro. E no local já conhecido como ponto de venda de drogas, localizaram um cidadão em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, com o cidadão nada de ilícito foi localizado. Entretanto, ao ser questionado sobre possuir algum ilícito em sua residência, informou que não teria nada e que os policiais poderiam adentrar para verificar. Assim, os policiais iniciaram os procedimentos de buscas, localizando um crack com vestígio de substância análoga ao crack, bem como uma porção de substância análoga ao crack e R$ 337. No final das contas, Tatu, ele teve que ser encaminhado até o pronto atendimento, onde foi realizada uma verificação e constatado que era impossível retirar a pedra de crack sem deixar algum dano a esse suspeito. Por isso, ele foi encaminhado até o hospital municipal lá em Cianorte, onde ele tomou um medicamento especial para evacuação natural da droga. É cada coisa, viu? O suspeito acabou preso em flagrante logo depois.